Aí a gente tem que analisar essa amargura com essa música que se chama Os Coriões Faz a perência esse corpo no que eu trago muitas coisas Os Coriões O meu pescoço só, o meu cordão de cor e rosto O meu bucho, meu almoço, eu por mim sem deixar Tinha essa ideia da cabeça do seu medo moço O que eu tenho te dar medo não dá pra te pegar nas pressas Tinha essa ideia do seu medo moço Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça No meu pescoço só, o meu cordão de cor e rosto O meu bucho, meu almoço, eu por mim sem deixar Fica na minha boca, deixe o meu peço Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça Fica na minha boca, deixe o meu peço Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça Fica na minha boca, deixe o meu peço Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça Eu não mereço o meu remorço pra fazer com a cabeça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal